Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV, hoje damos sequência às entrevistas com os candidatos deste pleito de 2018 de Veranópolis que vão conversar, a Estúdio TV abre este espaço para conversar com os candidatos que residem em Veranópolis. Hoje recebemos o candidato Vlades Scorsato, candidato a deputado estadual. Vlades, prazer conversar contigo. Muito boa tarde Didio e aos telespectadores da Estúdio TV, parabéns por essa iniciativa, as revoluções vão acontecendo né Didio, então temos que acompanhar a tecnologia, parabéns. Vlades, antes de mais nada eu vou te fazer a pergunta para quem não te conhece, quem é Vlades Scorsato? Muito bem, bom Vlades Scorsato, residente em Veranópolis há 27 anos, vindo da cidade de Arvorezinha, então a procura de emprego né, chegando em Veranópolis, começamos a trabalhar como recepcionista né, de garçom, depois passei a ser comerciário, tendo como opção de profissão cabeleireiro né, então isso fez com que eu pudesse me estabelecer em Veranópolis, constituir minha família né, então isso fez com que também eu entrasse na política, sendo candidato a vereador e eleito por dois mandatos. Vlades, e por que ser candidato agora a deputado estadual? Bom, candidato a deputado estadual mais foi pelo trabalho que eu desenvolvi no município como vereador, então eu acho que com as minhas conquistas e com grande apoio familiar, nós podemos fazer um bom trabalho porque tudo o foco é família né, então se a família acompanha o seu trabalho, tudo é mais fácil, então eu acho que como eu tive uma história na política de Veranópolis, por que não regional né, ou estadual como possamos dizer, então eu acho que a gente assim, espera um dia um momento né, almejar o poder eu nunca almejei, sempre trabalhei com um projeto e se caso o projeto não desse certo, voltamos para casa, tranquilos né, sempre respeitando a própria natureza né, a família, acompanhando sempre a família, então eu acho que, então chegou o momento de ser um candidato a deputado, né, já que o poder, aliás, por você ser um candidato a prefeito, muitas pessoas, após o leito de vereador, sempre optam para ser candidato a prefeito, até tivemos uma oportunidade na última eleição, mas não deu certo, então quem sabe, representar a região, possamos sim, conseguir esse obstáculo né. Fládias, quais são as principais, os principais motes da tua campanha? Bom, o principal trabalho, eu sempre me foco nos trabalhos que eu desenvolvi como vereador no município, com projetos sociais, esportivos, culturais né, então isso eu quero elaborar, se eleito for, como deputado estadual, eu estou fazendo um trabalho um pouco diferente, por exemplo, de alguns, na questão assim, eu optei por focar em uma questão regional, né, são 22 municípios que eu estou fazendo campanha, eu mesmo estou visitando, né, então assim, eu estou muito feliz, independente do resultado que tiver, a importância é nós nos apresentarmos para as pessoas, né, então, para que as pessoas possam saber, e a bolinha está picando aí, entendeu, porque muita gente não sabe para quem votar deputado estadual, mas quando você chega e se apresenta que é deputado estadual, candidato, as pessoas, elas ficam até com um sorriso diferente, em dizer assim, bah, nunca tive a oportunidade de receber alguém que seja candidato a deputado, sempre através de terceiros, indicando, então eu acho que essa questão de nós focarmos em 22 municípios e procurar levar a eles o trabalho que a gente está pensando em fazer, que é na parte esportiva, cultural, agropecuária, social, então tudo isso, sem depender do estado, entendeu, Dígio? Por exemplo, assim, o foco é nós contratarmos pessoas, não vou dizer para você que eu não vou ter assessor, eu vou ter assessor, mas essa assessoria, ela vai ter, vão ser pessoas capacitadas para determinado fim, por exemplo, na parte esportiva, vai ter um professor de educação física, na parte cultural, uma pessoa formada em artes cênicas, na parte da agricultura, uma pessoa formada em agronomia, na parte social, uma pessoa formada em social. Não adianta eu escolher um assessor, onde ele foi meu melhor colega de aula, ou meu melhor amigo, ou aquele que vem e diz assim, olha, vou te dar um apoio financeiro, mas eu quero alguma coisa. Nada disso está acontecendo. Então eu quero botar pessoas aptas a elaborar projetos e nós fomentarmos nesta região 22 municípios. E nós vamos trabalhar muito na questão da escola, que é o fundamental de todo o processo humanístico, né? Onde que eu acho que a escola vai ajudar nós a desenvolver muitos projetos. Na questão social também, vamos trabalhar bastante na questão das APAES, né? Embora elas estão, vamos dizer assim, bem amparadas, mas não custa nada a gente dar um maior apoio. Porque todos nós sabemos que as APAES, há uns anos atrás, estavam correndo o risco de fechar todas, né? Mas assim, eu acho que dessa forma aí, na questão ambiental também, com a preservação de fontes, nós criarmos um projeto assim, onde que as pessoas, vamos dizer assim, ao invés de plantarmos 100 pés de eucaliptos ou pino zilhote, num raio de 100 metros longe das fontes, já ajuda a preservar ela. Então eu acho que esse é um... E aí por diante, entendeu, Didio? Não adianta nós querer falar muitas coisas, que de repente a gente não pode concretizar. Mas isso aqui eu tenho certeza de que vai acontecer. Porque vai depender da minha assessoria. Então praticamente vai ser um trabalho voluntário, onde nós vamos criar os projetos e levar nos municípios. Entendeu? Voluntário eu digo na maneira da parte de custo aos municípios ou das escolas. Não, isso aí não vai ter, porque a assessoria do deputado, ela já vai estar recebendo. Entendeu? Então eu acho que esse trabalho aí é de grande fomento. Nós temos também uma ideia de energia solar, que nós temos que levar ela no interior. Essa energia solar, eu, um rapaz aqui em Veranópolis, estamos elaborando um projeto de levar energia solar, por exemplo, lá no campo, onde tem a pastagem do gado leiteiro. Ao invés de ele puxar a rede lá da sua casa, um quilômetro longe, nós vamos levar a placa solar até onde está a pastagem, carregando-se sim a uma bateria, uma força de energia, para que ela possa distribuir ao redor dessa área, no caso, de pastagem. Então são ideias que a gente está querendo levar. Então isso eu acho que não vai requerer que o Estado aprove isso, essas ideias. Nós vamos fomentar e trabalhar. E você sabe que, mesmo eu sendo oposição de dois mandatos, eu fui um grande elaborador de projetos, de criar e também fomentar. Então eu acho que isso não vai ter problema nenhum. Vladis, e falando um pouco do cenário político atual, como que você vê esse cenário que a gente vive atualmente? Pelos programas de televisões que tem aí, eu acho até umas coisas bem interessantes e bizarras. Por exemplo, assim, o primeiro turno, um come o outro, né? O segundo turno, eu estou pronto para ver, porque eu vejo propagandas eleitorais de um partido que está denigrindo a imagem de dois, que provavelmente vão ser os dois de ponta do segundo partido. Mas a pergunta é, para que lado ele vai depois? Será que vale só o primeiro turno e depois a história e a outra? Então assim, o cenário político assim, ele está muito desacreditado também pelo eleitor. Até nós estávamos falando antes de que, no andar dessa caruagem aí, as pessoas estão muito indecisas em questões de deputados, principalmente estadual. E senador pelo fato de ter dois candidatos, né? Muitos já estão definidos pela parte de presidente, não vou falar o nome agora aqui, mas é grande. Mas assim, eu acho que o Rio Grande do Sul, agora chegando a parte do Rio Grande do Sul, temos quatro bons candidatos. Não podemos denegrir a imagem de nenhum, mas tem quatro bons candidatos. Você pode pesquisar que todos puderam fazer um bom trabalho em seus municípios. Então assim, eu não tenho o que falar, né? Mas assim, tomara Deus que possamos ter um Rio Grande cada vez melhor. Governadores pensando da mesma forma, mesmo perdendo e entrando outro, pudessem seguir uma ideologia igual à da anterior. Por quê? Porque é um freio você ter uma ideia e depois outro não aceitar aquela ideia. Então alguma parte ela vai se sentir prejudicada. Mas que nem eu falei pra você, eu acho que independentemente de quem entrar, vai fazer um bom trabalho. Assim, até mesmo, pode ser até uma reeleição, pode ser. Mas contanto que seja, pelo melhor do Rio Grande. Segundo as informações que eu tive de especialistas econômicos, o Rio Grande do Sul não é uma melhoria imediata. Pode levar 20 anos. O problema são as cargas tributárias, são a folha, que é muito alta. Então assim, quer dizer, se teve esperança até agora, vamos ver mais pela frente, né? Então assim, eu acho que, como falei pra você, não tenho como dizer que um é melhor que o outro. Eu acho que os quatro são bons candidatos. Vlad, e como é que você avalia a chance de ser eleito? Bom, em todas as eleições que eu participei, tanto na parte municipal, né? Que ela é bem mais difícil do que uma estadual. A competitividade é muito maior. Mas eu vejo assim que, em todas as minhas campanhas que eu tive, foi começar o trabalho, e no dia de encerramento da eleição, é sentar num banco e esperar resultado. É que nem você preparar o solo, depois você semear e depois você colher. Então tudo é baseado nesse fato, né? Então é isso que eu acho. Eu acho que eu não tenho perspectiva de votos. Tomara Deus que dê tudo certo. Mas eu estou muito feliz, estou muito feliz, independente do resultado, por ter conhecido muitas pessoas, por ter revisto amigos, né? Principalmente na minha região, e conhecer novas amizades. Então isso já é o meu maior prazer, o meu maior orgulho. E outra coisa, é você ser um candidato a deputado, pela tua cidade, pela tua região. Mas eu quero deixar bem dito para umas pessoas aí que se ouve falar por aí, de que nós três juntos de Veranópolis não irão fazer mil votos. Mas eu quero mostrar para essas pessoas aí, que nós somos fortes, e que não precisa dinheiro não para concorrer. Eu acho que a vontade de tudo, e a força do teu próprio caráter, do teu próprio ego, né? Então, é a força da vontade. É o que mais nos anima, a mim pelo menos, a ir, sabe? Eu acho que é isso aí. Eu quero que tu aproveite o momento então agora, para pedir o voto no candidato Vlad, e dizer por que as pessoas têm que votar, que votem em você. Bom, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que me receberam, estou muito grato com isso, e eu acho que as pessoas não vão se arrepender, por votar em mim, e ter eu como representante dessa região. Porque nós vamos tentar fazer um bom trabalho. Então, eu acho que as minhas atitudes, elas não vão ser à toas. A gente sempre está pensando pelo lado do melhor para o desenvolvimento. Então, nunca pensando do próprio... Mas assim, eu agradeço muito a todos, e gostaria muito de representar você que está me assistindo nesse momento, e dizer que vamos trabalhar. De uma maneira ou outra, nós vamos tentar fazer a nossa própria revolução. Qual é o número do Vlad para votar? 43.800 para a deputada estadual. Obrigado pela disponibilidade, Vlad. E a Estúdio TV volta. Com mais entrevistas, a Estúdio TV se dispõe a entrevistar os candidatos que residem em Veranópolis neste pleito de 2018. E a Estúdio TV